E neste final de semana começa oficialmente a temporada esportiva aqui nas areias da Praia Nova. Para tanto, na tarde de hoje, nesta terça-feira, algumas obras de infraestrutura vão ser realizadas. O secretário Ronaldo Trojan está conosco aqui para nos dar mais informações. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lena. Realmente, a partir de hoje nós vamos fazer o mutirão final na Praia Nova, né? De terraplanagem, limpeza, corte de grama. Nós vamos fazer mais algumas churrasqueiras, já fizemos umas nove churrasqueiras, queremos fazer mais umas cinco ou seis. E também colocar mais alguns bancos na sombra, né? Porque tem muita gente que não tem aquele hábito de trazer as cadeiras, né? Então, alguns bancos, não vai ter para todo mundo, mas alguns bancos a gente vai colocar à disposição aí dos nossos veranistas. O pessoal está aproveitando essa estrutura, secretário? Está bom, no último final de semana isso aqui estava lotado, estava bonito de se ver. Tinha muita gente, o sol também estava convidativo, a água do rio, né? Também estava muito legal, porque o rio está baixo, né, Lena, né? Então, as pessoas vêm aqui, podem sentar lá, botar cadeirinha de parar dentro do leito do rio, com os pezinhos na água lá. Estava muito legal. E a questão de esporte, agora o pessoal está aguardando os esportistas, aguardam. E o calendário esportivo, nesse final de semana, já vai ser até da largada? Começa no sábado, a partir das 14 horas, com um torneio de jogo de damas, né? Juntamente com a Associação de Damas aqui de Cachoeira. No domingo, daí, já tem o torneio de vôlei de dupla, promovido pela Prefeitura Municipal. Aí, depois, já no outro final de semana, dia 21, Lena, nós teremos o futebol, né? Em parceria com o SESC, que é uma etapa classificatória para a grande final lá em Torres. Então, tem eventos para todos os gostos aí. E inscrições para participar desses eventos? Primeiro, o jogo de damas? Se inscreve na hora, não precisa pagar nada. Tem medalha até o décimo colocado, então tem medalhas para... Só se eu não saber jogar muito bem, né? Mas os melhores receberão medalhas. E no vôlei, sim, como o vôlei demanda um pouquinho mais de tempo, a gente está solicitando, né, para quem quer jogar, que se inscreva lá na Secretaria do Desporto até na sexta-feira. A Secretaria do Desporto, lá junto ao Estádio Joaquim Vidal? Junto ao Estádio Joaquim Vidal, exatamente. Tem taxa de inscrição? Quem pode participar? Homens, mulheres, idade? Como é que funciona isso? A dama, ela é livre, né, por categoria, nós fizemos duas categorias, né, uma iniciante e a outra, já aquelas pessoas que já sabem jogar com mais tempo. E no vôlei, sim, tem o masculino e feminino, a partir dos 14 anos de idade. Depois desse primeiro final de semana, secretário, o que mais vem por aí? Bastante coisa boa, bastante coisa para trazer gente para cá. Nós teremos no dia 4, né, esporte de aventura, tirolesa, escalada, cross noturno, né, no meio da mata, né. Já é um evento, né, já tradicional aqui na nossa Praia Nova. Depois nós vamos ter mais torneio de vôlei, mais adiante lá para o dia 25 de fevereiro. Teremos a Musa da Praia Nova também. Não é um evento de esporte, mas é aqui dentro da nossa Praia Nova, aqui, que as pessoas vêm. E esse ano, Lena, a Musa, ela é regional. Então, vai vir jovens de outras cidades disputar aqui também com as nossas cachoeirenses. Vai ser um concurso bem concorrido. Bem concorrido, né. Fazer com várias outras cidades também fazem, aqui na região também fazem. Vamos copiar o que está dando certo nas outras cidades. Vamos também trazer, em vez de só as nossas cachoeirenses de lá concorreram, nós queremos também que aquelas outras moças de outras cidades vêm aqui também, até para conhecer a nossa Praia Nova também. Uma maneira de divulgar também o que temos por aqui. A cidade nossa precisa trazer gente nova, né. Nosso prefeito Ignatius sempre fala, vamos trazer gente para a Cachoeira. E hoje nós estamos fazendo, a Praia Nova é uma das coisas que as pessoas podem vir para cá, para a Cachoeira, além de curtir nosso rio, também de olhar a beleza das moças aqui do Rio Grande do Sul. Secretário, com relação a esse final de semana de esporte de aventura, tem muita gente com a puguinha atrás da orelha, como é que vai ser isso? Quem vai poder participar? Que tipo de estrutura nós vamos ter aqui na Praia Nova? Porque vai ter uma estrutura especial, com certeza. Ah, com certeza. Isso aqui tudo vai ser fechado, né. Então vai ter aqui a escalada aqui, junto com a Ubra, né. O professor Fabiano Miguel, que é o grande idealizador, vai trazer toda a estrutura que a Ubra tem, juntamente com aquilo que a Secretaria de Esportes também tem. Nós temos lá a cama elástica e tudo mais. Tem o pessoal da canoagem, que também vão fazer uma competiçãozinha, uma oficina de canoagem, porque tem muita gente aqui. Nós temos uma multicampeã em Cachoeira, mas muita gente não sabe como é que é a canoagem. Então nós vamos, dentro do cercado que os bombeiros estão dando segurança, nós vamos oferecer para aquelas pessoas que queiram aprender a entrar no barco, que no verão passado a gente fez, né. Todo mundo acha que é fácil, né. Mas muita gente virou o barco, né. Então a gente vai fazer essa oficina, para as crianças aprenderem um pouco, né, o que que é a canoagem. Ter noção e pegar gosto pela coisa, quem sabe. É, tem que começar cedo, assim como a nossa grande campeã, a Bruna, começou cedo, né. Tem que começar cedo para pegar o gosto e pegar o jeitinho da coisa. Aqui vai mudar, então. Essa areia vai mudar. O que está aqui, que a gente está vendo aqui agora, neste momento, vai ficar diferente para melhor. Vai ficar diferente. Até porque teve a chuva, né, e ela ficou muito compacta. Então nós vamos passar um disco, né, para ficar a areia bem mais fofinha. E até pela instalação das quadras, das goleiras de futebol também que a gente vai colocar. Então vai mudar. No próximo, terceiro, na próxima reportagem que a TV Cachoeira vier aqui, vai estar bem mudada. Tá bom, então. Secretário, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no NTSUL. E vamos aguardar, então, por essas atividades. E que o pessoal venha, né, para a Nova. Que eu acho que o fundamental de tudo isso é atrair as pessoas, é fazer com que as pessoas, tanto de Cachoeira quanto da região, de qualquer parte, venham nos visitar. Não é isso? É isso aí, Lena. Isso aqui é um dom de Deus, né. Nós temos que aproveitar a Praia Nova. Ela é de graça. Eu sempre falo isso, né. É de graça. Não precisa pagar nada. Vários outros balneários têm no estado afora. Mas tu tem que estar pagando ingresso. Aqui não. É só chegar, trazer a sua cadeirinha, sentar na sombra. Pode chegar nos barzinhos. Se não tiver dinheiro para gastar, vai desfrutar a nossa água do Rio Jacui, que é maravilhosa. Secretário, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no NTSUL. E você, telespectador da TV Cachoeira, aqui do NTSUL, receba o convite especial para, a partir deste fim de semana, vir para as areias da Praia Nova. Teremos esportes à vontade para você assistir ou para você participar.